Oi pessoal, tudo bom? É já três, professor Sandro Guerra, Artes e hoje na TV Educa e Pojuca nós vamos ter uma aula maravilhosa. Vamos falar sobre linguagens das artes, só que dessa vez, artes visuais. A gente falou das artes cênicas, agora a gente vai falar das visuais e vamos nessa, vamos para a aula, sem mais delongas. Vamos lá? Artes visuais. Mas, vejam, aqui eu trouxe quatro artes visuais para vocês, são muitas. Aqui eu trouxe, no quadro de cima você tem arquitetura, do lado você tem uma escultura, embaixo você tem uma foto e do outro lado você tem uma pintura. Então, nós temos pintura, escultura, arquitetura, fotografia, mas tem mais coisas nas artes visuais, beleza? E a gente hoje vai falar de artes visuais. São várias as artes visuais, vamos ver aqui? São várias as artes visuais, passando pelo desenho, pintura, gravura, xilogravura, escultura, arquitetura, alto relevo, baixo relevo, fotografia, performance, etc. São várias. Aqui falaremos de quatro delas. A arquitetura, a pintura, a escultura e a fotografia. Hoje a gente vai falar sobre arquitetura. Ok? Vamos lá? As primeiras moradias. As primeiras moradias do homem, elas não são consideradas arquitetura. Por quê? Porque são as cavernas. A caverna já existe. O homem não interferiu para que a caverna exista. Ela já está ali. Ele apenas chega e ocupa. Então, é moradia? É uma casa? É. Mas o homem não interferiu naquilo. Ele chegou e se apropriou. Ok? Então, já o estágio seguinte, porque quando a gente pensa nos homens das cavernas, a gente pensa no paleolítico. O homem lá, uga, 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 com aquela clava e tudo mais. Quando a gente vai para o estágio seguinte, que é o neolítico, paleolítico, pedra velha, pedra lascada. Neolítico, pedra nova, pedra polida. O homem deixa de ser nômade, se fixa na terra e, ao se fixar na terra, ele precisa de uma moradia. E aí, ele vai começar a construir suas casas. Então, a arquitetura é a arte de pensar espaços de convivência. Então, é você pensar um espaço de convivência. A escola é um espaço de convivência? E é a arquitetura. A casa da gente é um espaço de convivência? E é a arquitetura. Ah, professor, então, para aí, quer dizer que o prédio da escola é uma obra de arte? A minha casa é obra de arte? Não. Nem toda obra arquitetônica é uma obra de arte. Existe a arquitetura que é utilitária meramente, que serve para a nossa utilidade, que é a nossa casa, a escola, o hospital, enfim. E a arquitetura, ela pode ser dividida em civil, militar e religiosa. Milênios de evolução. Vejam, a gente tem desde as cavernas, passando pelas palafitas, até chegar nas construções. Então, as cavernas não é arquitetura, mas as palafitas são. É quando o homem se fixa na terra e ele constrói a casa dele. E, a partir daí, começa a história da arquitetura. Massa? Milênios de evolução. Aqui nós temos, por exemplo, o neoclássico, que já é século XIX. Aqui a gente tem a arquitetura moderna, contemporânea. Aqui já é um pensamento arquitetônico. A arquitetura, o Museu Guggenheim, que é de um cara chamado Frank Gallery. Isso aqui é um museu, gente. Isso aqui é um prédio incrível, na cidade de Bilbao, na Espanha. Ok? Mas vejam que prédio incrível o cara construiu. Ele pensou, ele criou na cabeça dele, desenhou e a engenharia veio e construiu esse prédio incrível. Isso é uma obra de arte. A nossa casa, a nossa escola, não é uma obra de arte. Mas o Museu Guggenheim é uma obra de arte. Entendem agora? Essa casa, por exemplo. Casa na paisagem de Nico Arquiteto e Arcoson. Gente, essa casa é uma obra de arte. Vejam que fantástico. Vejam que incrível o cara conceber uma obra dessa e alguém morar numa obra dessa. É fantástico. Olha isso aqui, minha gente. A Basílica de São Marco, em Veneza. O que é isso? Isso é uma obra magnífica da arquitetura. Olha que coisa incrível. Meu Deus, é um absurdo. Vejam isso aqui. A arquitetura militar. Esse forte aqui. Que é o forte de São Marcelo, em Salvador. Ali está o elevador Lacerda e está aqui o forte de São Marcelo. Aqui estão as referências desse material. E nossa atividade é... Qual tipo de arquitetura lhe chamou mais a atenção? A civil, a religiosa ou a militar? Por quê? Faça um resumo do que você entendeu. Formule duas perguntas para o professor ou professora de artes. Então, entendam. Primeiro tem. Qual a arquitetura que mais chamou a sua atenção? A arquitetura civil, a religiosa ou a militar? E por quê? E depois fazer um resumo da aula e pegar essas duas coisas, mostrar para o seu professor ou professora de arte e bater um papo. Beleza? Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.